E aí galera, tudo bem? Nesse episódio da série de Dicas de Don't Starve, vamos falar sobre o seu acampamento, como fazer, onde fazer, por que fazer e o que ter na base, e também quando fazer o acampamento, então, fique aí. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pix, e estamos aqui para mais um vídeo da série Dicas de Don't Starve, e no episódio de hoje, é, episódio de hoje sim, vou falar sobre o acampamento do Don't Starve. Tipo assim, o que você precisa ter no acampamento e tudo, ok? Então, a gente tem que esperar essa noite acabar, eu vou falar mais sobre esse mundo, não é aquele outro que eu já botei o vídeo, assim, porque naquele outro eu tô no dia, eu tava no dia 21, nesse aqui eu ainda estou no dia 17, e eu gravei uma vez tudo, uma vez toda, assim, foi mó bonitinho, mas a gravação não salvou aqui, eu não sei por que, a gravação não ficou salva aqui no meu computador, então, eu tô regravando isso aqui, olha, eu preciso de muita madeira, essas árvores aqui, elas já passaram por aquele ciclo lá, elas ficaram grandes, e agora elas já estão, já estão deste tamanho pequeno, que estranho, ok, então, vamos começar, né, sobre o tema do episódio, que é o acampamento, onde fazer o acampamento? Acho que você podia fazer o seu acampamento num lugar que esteja ou perto dos bífalos ou perto dos porcos, porque ambos vão te ajudar, assim, se tiver um monstro muito overpowering, muito, 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 muito forte, Os porcos podem bater no bicho, assim como os bífalos, enquanto estiverem no seal, certo? E sente a maldade que eu vou fazer aqui, eu preciso destruir pra eu ganhar board e pele de porro, se você é muito vida louca, tu também faz isso aqui, cara, que vai ser bom, beleza? Você vai, você vai ganhar toda, você vai ganhar até duas pisquinhas, o que é muito bom pra você poder fazer um capacete, que eu já vou ali fazer, vou nem perder meu tempo, certo? Então, onde fazer o acampamento? Perto de, um, perto de porcos ou de bífalos, nunca faz, assim, num pântano, porque pode ter tentáculo, e também nunca faz perto de aranhas, Porque, se você sobreviver demais, pode, pode gerar uma spider queen, e, acho que ela vai te matar, assim, ok? Por que fazer um acampamento? É pra você, assim, você também pode questionar essa pergunta, tá certo? Você não precisa fazer um acampamento, mas, depende do jeito que você tá jogando, se você quer jogar assim, doidão mesmo, sem querer fazer um acampamento e, não sei, nome de, não é, não é bem esse nome, mas, A pessoa que não tem um local certo, sabe? Então, se você quiser jogar desse jeito, de ficar passeando pelo mapa, você também pode fazer, aí você não vai precisar de um acampamento, mas, aí, também, depende de você, depende dos seus objetivos, certo? É uma coisa bem variável mesmo, quando fazer um acampamento, tipo, eu recomendo você fazer entre os dias, Entre os dias, entre os dias, até o dia 10, acho que, já dá pra se fazer, ok? Porque, 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 se não, depois, depois de um tempo, aparecem os primeiros lobos, e esses primeiros lobos, eles, você vai precisar ter, pelo menos, um spare, Se você ter, se você ter, essa tia aqui, que é a tia da livraria, você não vai precisar, porque ela, que já tem as coisas desbloqueadas, você não precisa aprender lá na máquina Mas, se você não tiver ela, você vai precisar de um acampamento Quando, aqui, eu já falei, se possível, antes do dia 8, ou, também, quando o seu inventário estiver cheio Ou, claro, quando você já, você acha que tá bom, sabe? Você acha que já tá bom de fazer um acampamento, tu já faz, entendeu? Se você já tem aí 15 ouros, vamos, vamos botar esse número aí, 15 ouros, já tá bom pra você fazer um acampamento Porque, o que que você precisa fazer um acampamento? Você precisa de todas as máquinas, não é? Tem a máquina da, tem a máquina da alquimia, máquina da ciência, a da alquimia é 6 ouros, mais essa aqui, 7 ouros Mas, isso aqui, são 2, 11 ouros Pra fazer esse box, são mais, são mais 2 ouros, então, seriam 11 ouros no mínimo Eu, já fiz todas essas máquinas, e ainda tenho 16 ouros E olha lá, que eu nem minerei todas as pedras Só porque eu não achei pedra Tá, ali tem, eu tenho que explorar muito esse mapa É, que que mais, sim Já falei quando, sim Já, já falei também É, quando, agora, o que ter na base? Você precisa de todas as máquinas Que são essas aqui, então Como eu já falei, você vai precisar de, no mínimo aí 11 ouros, no mínimo Mas se você fizer Fazer num lugar que Próximo tem Tem pedra, você também pode ir pegando as pedras gradativamente, ok? Olha, vamos matar esse, vamos matar esse coelhinho Bonitinho, fofinho, morreu, cara O que ter na base? Todas as máquinas Máquinas da ciência, tá? Termômetro Crockpot Que são fogões Fogões, galera, são muito importantes Porque Você pode achar até que não Mas Você pode fazer Comidas muito mais Saudáveis Saudáveis E que Te nutrem mais Com Esse Com essa crockpot Putz, cara Que burrice Que burrice Se que eu tenho espaço Ai O que que ele tá comendo? Polêmico Deixa eu só pegar Aquilo ali também nem me importa Tanto assim Tá Ter baús Ter baús Porque você vai precisar de baú uma hora, né? Você sabe Você não pode também ir pras batalhas Assim Ficar andando por aí Sem baú Porque Se você achar uma coisa Importante Ou legal no caminho Você não vai ter onde eu aguardar Olha aqui Essa floresta eu queimei toda É Você precisa ter Plantações De berries Todos sabem O que são as berries, sim E de Das graminhas Também Dos gravetos Seplins Se você quiser, claro Mas Isso também ajuda bastante na sobrevivência Pra chegar o inverno Você já vai estar mais preparado E Ter, claro As Farm plots Você pode ter a turbo Farm plot Ou ter somente a farm plot Ou a speed Eu recomendo vocês a terem a turbo Não é tão caro assim Você só precisa de Três pedras Dez gramas Podem ver que eu fiz três Três turbos E todas as minhas gramas acabaram Eu fiquei triste Olha, achei um ouro Ok Então Faça um asturbo Porque as coisas crescem mais rápido E é sempre bom crescer mais rápido Botar Muralha também Eu acho que é Muito, 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 muito Importante você fazer muralha Depende do seu ponto de vista Se você acha que não é importante fazer muralha Beleza, cara Você não faz Mas Eu acho que vai te proteger Contra Muitos monstros Vai mesmo Porque a madeira A muralha da minha casa Da minha Da minha base Eu já tô chegando lá pra Mostrar pra vocês Cara, fodeu, fodeu É, não vai dar pra eu chegar lá não Não vai dar pra eu chegar lá A muralha da minha casa é feita de Duas boards E uma corda Então Você pode achar que é uma muralha até cara, né Eu também acho isso Mas É a É a muralha que mais vai te proteger Contra monstros Eles não conseguem quebrar Então Vale a pena você fazer ela Também A de pedra Os monstros quebram muito facinho Então Não é recomendado você fazer E a Weyol Eu não sei muito bem Mas Acho que Você Tô com o seu ouvido aqui É Ela queima bem rápido Ou os monstros também conseguem Passar dela É uma das duas coisas Queria fazer esse Meet e Fiji Mas Então galera Sei lá Acho que o episódio vai ficar por aqui Não sei quantos minutos deu Mas tem um episódio bem curtinho Se você tiver Dúvidas Sobre o Don't Starve Manda aí nos comentários Que eu posso fazer um vídeo Pra te Pra responder essa dúvida aí Pra te esclarecer essa dúvida Ok Então Vou chegar lá só pra mostrar mesmo O meu acampamento Deixa eu ver Deixa eu ver Tá mas Agora eu já tenho um pack de madeira Deixem dúvidas Que com certeza Eu vou responder todas as dúvidas aí Eu também não sou muito bom né Então Por favor Não me perguntem as coisas muito Muito altas Posso falar assim Coisas muito complexas do jogo Porque Aí nem eu vou saber te responder Ok Podem ver que minha base Tá bonita Eu tenho que fechar a muralha aqui Essa muralha aqui Eu destruí Então eu vou ter que fazer Bem maior aqui Olha Aqui Até O encontro dessa aqui Isso é difícil Eu tenho muito trabalho pela frente Tô sobrevivendo um bom Bem Neste mapa Um milagre Eu tô sobrevivendo bem E Tá Antes de acabar Eu só vou botar A minha Eu queria fazer uma Faridat Que é um dardo de fogo Mas Eu vou ter que capturar a pássaro Então eu vou botar A semente ali Esperar o pássaro Mas Isso vai ficar Pro próximo episódio Enviem dicas aí Eu vou responder Dicas de todos Ok Então é isso Eu vou ficando por aqui Veio um pássaro E Falou Vou botar o pássaro Então eu vou botar o pássaro